Olá guys, estou saindo mais de um vídeo pesado para vocês, estou aqui com o Renanzeira O Marcos está ali gravando, eu estou em vídeo de chamada, não sei o que O que você está fazendo? Estou em live Estou fazendo live Nem adianta fazer a surpresa, está fazendo live já Não, mas calma, calma, não estou falando nada não Calma, menino, buscar o carro novo aqui agora, do canal Vamos embora, até que enfim, quase dois anos sem comprar um carro Um carro da hora, estou indo lá agora, estou indo aqui na BMW Chegar lá, eu mostro para vocês, está dando uma hora e quarenta minutos até lá É longe daqui, Santa Cruz Vamos embora, vem com nós Vamos embora, vamos, rapaziada Vamos embora, que é uma viagem daqui lá BMW aqui é 330e, aquela elétrica Você pode escolher se andar não elétrico ou no motor 2.0 turbo Turing turbo, na verdade Já tem Skype, está chegando o downpipe E a escola veio para esse carro aqui, logo logo eu filmo para vocês Vamos embora Meu Marcos está até agora fazendo a live dele, já segue esse viado lá É onde, no TikTokson? TikTokson É a mesma coisa do YouTube Já segue lá no TikTokson lá Tamo junto, vamos embora Está dando uma hora e vinte e oito minutos agora, rapaziada É 71, amiga Chegar lá, eu mostro para vocês Tem um pedaço na estrada que é bem bonito, cheio de curva Nas montanhas Vocês vão ver como é que dá, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau É a performance Tchau, rapaziada Olha a estrada que bonita, se liga E olha ali atrás É bonito Essa estrada é top Eu vi Morena está com pressa na Lamborghini Chegando Olha esse lugar, galera Isso é louco So beautiful O carro vai estar no meio do mato, enterrado Lugar longe Está parecendo o Lectar, não é isso aqui? Olha Que rico, muchacho As árvores do Avatar, aquelas árvores gigantes Olha o seu zé Vizinho Que lugar da hora Rapaziada, eu pedi para o Renan para deixar eu dar um driftzinho só aqui Ele não está deixando É um carro de família Só umzinho, só umzinho, zé Carro de família Essa curva bem aqui, ó Deixa eu botar aqui Está vendo, né, guys? Está vendo? Andar com um velho de 35 anos é isso aí O poço do macho vai roda, viva, roda Vamos chegar Olha, guys Está falando que o carro está por aqui Olha lá Ah, o bichão ali Tacapou O Arthur já está aí, olha o Tesla dele Olha o bichinho, guys É o R, é o R É o R mesmo, ó Não é nem o S, não Você está doido Deixa eu retornar aqui Aí, rapaziada Golf R MK7 Está com quantos de HP? Quase 500 Quase 500 cavalos, rapaziada Ele é 4x4 É uma versão depois do GTI O carro já está parado aqui tem um tempinho Olha a interna dele Depois eu vou fazer aí Vou gravar os detalhes para vocês verem Direitinho As rodas Esparco Os 4 pneus novos Liguei lá, Arthur Por favor Está no nardo grey Ixi, vai começar a chover Lascou Vamos ver o código está Já ligou ele hoje? Não é o... Olha a chuva Olha a chuva A chuva vai estragar tudo Não vou aumentar ali dentro ali Eu já filmo para vocês Se eu chover logo agora Mas é isso, guys Vou mostrar o carro depois Com mais detalhes Agora está chovendo A gente vai sair correndo Ai Mas é lindo, velho Você está louco E é Marcos lindo Gostou? Rapaz Super aprovado, né? É, de rapidão Top demais, velho Está louco Para quem já sabe Quem me segue das antigas Já é o terceiro carro Que eu compro na loja Desse rapaz aqui Vai estar o Insta dele Vai estar aqui embaixo É só o Insta que você tem, né? Na Tuca Cars Pode comprar De confiança Aluguel Quem estiver na região Quem estiver vindo para os Estados Unidos Já mora aqui Quiser alugar um carro hybrid Ou comprar Ou ter um carro desse assim também Pode falar com ele Segue ele lá no Insta, beleza? É de confiança Dá aquela moralzinha lá para ele Demorou? Valeu Chega lá no Insta E fala que veio pelo Vitor Tamo junto Que eu vou alugar mais para vocês O carro do Renan Quando a gente chegou aqui Deu um problema Parece que aqueceu A gente vai lá ver O que está acontecendo Olha a chuva, rapaz Como é que está a temperatura, Zé? Está de boa agora a temperatura Vamos até o posto Então a gente vê Rapaziada, se liga Como é que é essa estrada Só é assim Um zig-zag Não acaba mais Tamo voltando Olha Essa luz amarela aqui Rapaziada Está vendo no painel O farol de jadeiro está queimado A lâmpada, na verdade, está queimada Fica essa luz amarela Vendo no meio aqui Fica essa luzinha aqui Chata, mano Você liga na estrada Como está Só curva, mano Essa estrada aqui Muita gente tem medo, velho Eu acho que Acredito que deve acontecer Uns acidentes, mano Toda hora Isso muda tudo ralado Tudo ralado Tudo autografado Amarela, esse carro é muito estável, mano As curvas Para quem não sabe Esse carro aqui É um Golf R, né E é tração nas quatro rodas Eita miséria E está casado dezenove Está com o perfil lá O bom é que esse aqui não está batendo Que nem aquele outro O GT que tu tinha Mas também Aquele outro GTI Mas, filho, estava O GT que estava fixo, né Estava fixo, estava no chão Estava no chão aquele carro O GT também era da hora Mano, olha que luxo, mano Esse painel aqui Você está doido de ser azulzinho Naipão, filho Esportinha O pessoal estava esperando o BMW I'm sorry Eu ainda tenho uma paixão Amor pela BMW Até mais que esse carro aqui Mas eu sempre tive um sonho também De ter o GTI O MK7 Veio a oportunidade de pegar o R, né Que é acima do GTI Então eu peguei Não, esse GTI aqui está Mais para a frente A gente pode lançar uma BMW Só para o drift também Manualzinha Lá para o final do ano que vem É Daqui a pouco Eu que vou no doc O Marcos não quer dirigir, cara Rapaziada O Marcos é cupim de ferro Que cupim de ferro, meu filho Olha o cara, mano Olha o cara Me insultando Na hora que pegar o Engarrafamento Deixa dirigir, cara Ah, tá É mais perigoso Rapaziada Você está doido, mano Vou dar um Você está ligado, né Tem que fazer o test drive Olha Olha ali Só esperando Duas ainda Duas Entendeu? Não fazendo nada da vida Vem, passe rapidinho Na frente dele Para tudo aí Rapaziada Você aperta aqui Tem o modo normal Tem o race E tem o outro Que você pode personalizar Aqui também O modo race É para track day Para andar na pista Se você quiser ficar Brincando também Mano, esse carrozinho aqui É completo Só está sujo, rapaziada O carro estava parado Com certeza É onde fui buscar É um talento Em geral Isso vai ser só Para o próximo vídeo É, tem que fazer o O take dele, né Pegar o É, o takezão Augusto Olha Aquela Da brichada Ó Vamos botar Para dar pipoca também Tem que dar tiro Mano, esse carro Está muito completo Na moral Rapaziada Tipo, é só vocês aqui Para vocês terem Tipo, a reação Tipo O bom da hora ele é Entendeu? Que eu assino um vídeo Tipo, parece que não tem tanta emoção Mas quando você está aqui dentro Você cola no banco, rapaziada E as curvas Ele segurando nas curvas Mano, esse carro aqui É muito estável Muito estável Não, sabe o que eu fiz? Eu baixei meu banco Para me sentir o mais Perto do chão Só Bora Você está doido Você está no volante agora Exato Tá porra piado Caralho, mano Ele dá o delayzinho Depois a turbina enche Ele some Esse carro é muito doido Ele está chovendo É bom? É só atrás do volante Que dá para sentir, mano Ele dá um delayzinho Depois a turbina enche Ele some Do nada Ó, foi Caralho, mano E o giro dele vai até Vai É muito cabuloso Você não passa, mano Agora não dá para testar, cara Está chovendo muito É, não dá para acelerar tanto Está muito trânsito Eu não teria medo desse carro Tipo Não é que nem uma BMW Não quer tração Traseira É, se você pisa no esporte Você vai Mano Vai para destracionar Que também é da hora, né? Você destracionando Mas é mais Mano, não sei o que é isso Na moral, mano É da hora Não, a sensação aí Nesse banco aí Nem É boa, pá Mas Porra, atrás do volante É diferenciado A gente não espera o tranco, né? Vem do nada Porra, é real, mano Uma doente É, mano Esse carro aqui Tá maluco Tá de parabéns O que é isso? Cadê o Renanzinho? Olha, está na quinta aqui, ó Deixa eu dar uma reduzida aqui, ó Tá maluco Não me deu a parada Mano Tá um medinho, não dá, cara? Não, dá Não, é, rapaziada É o seguinte Você atrás do volante, filho Eu não Esperaria, tipo É muito E acho pelo fato De ele ser 4x4, cara Ele sai com mais Mais força Olha o Renan O Renan ficou pra trás O Renan ficou pra trás Vamos ver aqui Oi Oi É igual o meu pai disse Ah Com a espigada dos outros Nós dá tira até esquentar o cara Mano Você não está ligado, não Mano Você tem que vir pra trás Desse volante Nesse carro, filho O Marcos está tendo Vem escutar o escapamento Tá? Ele está melhor que eu Então, pra acelerar Caraca, mano Eu estou com dó ainda Eu estou fazendo que nem o Victor Eu estou fazendo que nem o Victor Fecha quando ele pegou o Audi Apostou o racha Lá com o primeiro Dodge Que ele viu Esse cara Quando ele comprou o Audi Eu falei que vai Embora dirigindo Sou eu Eu já colei com um dojão E ele foi sozinho No carro de trás Caraca, mano É da hora, né Esse carro É na sexta marcha Ele ainda vai Vai embora Não está na maldade Não, hein Não está Na maldade Que que é isso Minha rapaziadinha Que que é isso Meu Brasil Só na gringa Só na gringa Olha o Renan lá atrás Olha o Renanzinho Olha o Renanzinho Olha Vai Que da porra Calma aí Eu vou lá na frente Lá mais um Lá na frente Aqui, ó Que da frente Que da frente Não está na maldade Não, hein Você está doido Vou mostrar com mais detalhes No próximo vídeo Eu vou lavar o carro Está imundo As pirais Limpar por dentro Você está louco Gostei do carro Gostei demais Vou botar os LED agora Eu queria tirar esse farol Cara, esse laranjado Tem muita coisa Botar o front lip É ou não é? É isso aí, meu filho Logo mais é esse aqui Logo menos, né Semana que vem é Downpipe E Coiovers Quase que eu esqueço o nome Vai ficar baixinha Braba também Já tem take também Agora Augusto Manda aquele takezinho Maneiro É que o carro sujo mesmo Em 3, 2, 1 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pra ficar daquele jeitão Então Deixa o like Inscreva-se no canal E tamo junto Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.